Ouça, ouça, ouça agora na Alto do Cruzeiro Web Rádio, aqui tem história, o seu minuto cultural e histórico com o professor Cosme Rogério. Cultura a gente valoriza, história a gente conta. Alô gente amiga, começa mais um quadro Aqui Tem História pela Alto do Cruzeiro Web Rádio. Eu sou Cosme Rogério e hoje nós vamos falar sobre uma das ruas mais antigas de Palmeira dos Índios, a rua José e Maria Passos, antigo Beco do Leite. Por trás da Igreja São Pedro, no centro da cidade. No século XIX, a região que hoje compreende os quarteirões que abrangem, além daquela rua, o Calçadão Fernandes Lima e a Praça da Independência, era uma área de pasto e currais destinados à criação de vacarias. Uma senhora de nome Maria, mulher negra alforreada após anos de escravidão, comprava o leite daqueles currais de gado e o revendia, todas as manhãs na esquina daquela estradinha estreita. A molecada apelidou o lugar primeiramente como Beco da Maria, mas o nome que pegou mesmo foi Beco do Leite. Até 1954, o seu nome oficial foi Rua Luís Silva. Alterado pela lei número 192 barra 54, depois que um trágico acidente automobilístico, ocorrido ali no dia 29 de janeiro daquele ano, vitimou fatalmente por atropelamento um casal de crianças gêmeas. As crianças se chamavam José e Maria, eram filhas do guarda da peste, profissão equivalente ao atual agente de endemias, Antônio Passos Lima, irmão do ex-prefeito Manuel Passos Lima. O logradouro se chama até hoje Rua José e Maria Passos, mas ainda é lembrado como Beco do Leite ou Rua da Rádio, por ser o endereço da nossa co-irmã Rádio Sampaio, uma das mais antigas emissoras do interior alagoano. No nosso próximo podcast, nós vamos continuar o nosso passeio histórico pelas ruas e praças de Palmeira dos Índios. Continue acompanhando a nossa programação, porque aqui tem história. Você ouviu! Aqui tem história! O seu minuto para saber mais na Web Rádio Alto do Cruzeiro. Aqui tem história! Fique ligado! A qualquer momento estaremos de volta! A rádio que toca a história!